Porra, é bom. É boto, mas... Mateus... É, né? Não... Mato... Lá de... Campo... Tem que botar a ver... A dois... Seus... Tu é... Vitória... Ouvir Papa 200, ué... Meu pai... Fala... Fala... Tem os meus... É nóis, né? É... Bom convidado. Fran... Franci... Quando su... É... Sim... Sim... Atenção... So... Socorri... Olha... Ela... Lucho... Chegando... São Paulo... Viena... Ela está na... Até... Olha ela aí... Olha ela... Olá, tudo bem? Olá, Abadeu. Boa tarde a todos. Por aqui tudo tranquilo. E por aí? Aqui tá, né? Não tá... Bacom... Né? Não tá é na França. Inclusive a sua manchete é bem preocupante. Porque começam a ameaçar as instituições lá na França. Olha aí, Ari. Ataques contra prefeito no subúrbio de Paris ligam alerta na democracia francesa. Vamos lá, Socorro. A manhã completa dos protestos violentos que atingem a França, protestos que foram gerados pela morte de um adolescente que foi baleado por um policial porque não quis parar durante uma abordagem. Hoje, os prefeitos da França, foram dezenas de prefeitos, principalmente os prefeitos que foram atingidas... Eles fizeram... Eles fizeram... O fim... O fim da violência... O fim da violência... A gente vê alguns aí... Participou... O prefeito de Nanterre, que é a terra em que o garoto foi assassinado, também participou... Eles fizeram esse evento, a maioria, em frente às prefeituras. E alguns prefeitos saíram até em marcha pelas cidades. Os prefeitos dizem que essa mobilização é pelo retorno da ordem pública, que é a democracia... Era ameaçada na França. O movimento também foi em apoio ao prefeito de Leyler-Rose, que é um subúrbio de Paris, que teve a casa invadida por um carro em chamas no final de semana. Os prefeitos pediram à população que, para a violência, assim como a família... Os familiares do garoto assassinado também pediram o fim da violência. Quanto a essa tentativa... A gente vê aí o carro que invadiu a casa do prefeito... O Ministério Público disse que foi, sim, uma tentativa de um assassinato. É assim que eles estão investigando. Porque, para os promotores, o carro teve a intenção de incendiar a casa. O prefeito não estava em casa no momento. Apenas a esposa que quebrou a perna e duas filhas. Uma de 5 e uma de 7 anos. A situação começa a se acalmar. Ontem foi uma noite relativamente mais calma. 157 pessoas foram detidas. Três policiais feridos. Esse número é bem menor que nos dias anteriores. No total, 3.200 pessoas foram detidas. São números oficiais do governo francês. E o Ministério do Interior disse que, desses 3.200, um terço dos detidos são menores de idade. Tem muita gente aí de 12, 13 anos detida nos protestos. O governo francês mantém os 45 mil policiais nas ruas. Mantém hoje, na noite de segunda-feira. O governo disse que não vai deixar ninguém esfaquear a República. O policial que mata o garoto continua preso. E o presidente Macron aí está tentando resolver mais essa grande crise do governo. O presidente hoje teve um encontro com os presidentes das duas casas do Parlamento, como o equivalente no Brasil à Câmara e ao Senado. Amanhã ele tem uma reunião com mais de 220 prefeitos. E ontem ele teve uma reunião especial com o gabinete para tentar gerenciar essa crise aí. Uma última informação, publicada hoje pelo jornal francês Le Figaro, que foi criada uma vaquinha para ajudar o policial que matou o garoto. E a pessoa que criou a vaquinha diz que o policial estava apenas cumprindo seu dever. E hoje de manhã, segundo o jornal francês, já haviam arrecadado mais de 3 milhões de euros. Essa vaquinha já havia arrecadado mais de 3 milhões de euros. Muito mais que a vaquinha que foi instalada, que foi aberta para ajudar a família do garoto, a mãe do garoto. E a última informação ainda sobre números, Amadeu. Eles começam, as autoridades francesas começam a avaliar os prejuízos. E só na Ilha de France, que é aquela região, a grande Paris, digamos assim, o prejuízo em ônibus está sendo avaliado, por enquanto, em 20 milhões de euros. Isso aí dá mais de 100 milhões de reais, Amadeu. Olha, é uma crise, porque... Vamos lá, botar aqui o pleno. O coração do que a gente entende hoje como democracia... Claro, a democracia começou na Grécia tudo, mas foi a Revolução Francesa, é Galité, Fraternité, Liberté, que... Na gente aqui, o nascimento da República, legislativo, judiciário e executivo. Tudo a semente é aí. É a França. É Paris. E hoje a gente está vendo que isso está... Quer dizer, a ameaça é a democracia. A ameaça é a democracia. E tem muita coisa. Tem economia, tem religião, com a migração e o crescimento dos muçulmanos, diminuição de católicos, de protestantes. Quer dizer, é um caldo muito forte de situações que a democracia acha que não está bem preparada para rebater a altura ali. É, Amadeu. E a preocupação é que essa é uma tendência mundial. Isso, é isso. É a mesma coisa. Assim como a Revolução Francesa espraiou para o mundo, esse tipo de situação também pode significar esse tempo ruim de Paris para o mundo todo. Porque quando você tem um retrocesso ou ameaça à democracia em uma democracia consolidada, historicamente sólida, isso tem uma repercussão em cadeia que quando chega nos países de democracia recente, de uma consolidação recente do regime democrático, isso deixa solapado esse regime e claro que a gente pode ter uma nova onda autoritária, ditatorial no mundo. O risco sempre há. Silas, eu não vivo mais no segundo mundo. Acabou o primeiro mundo. Acabou pelo mundo. Quando você vê a França, que é espelho para o mundo, agindo desta forma, não tem mais primeiro, não tem mais segundo mundo. É uma tendência assustadora para o mundo, né? Então, nós temos que estarmos atentos a este movimento que, bem você falou, ele vem mesclado aí de vários interesses, muitos deles religiosos, né? Muitos deles ideológicos e que assusta o mundo. E o França? Amadeu, nós tivemos alguns respiros no mundo nos últimos anos, só que esse movimento, ele continua latente, continua ativo, esse movimento extremista. E o que me preocupa é que é um movimento que é ratificado por uma parcela significativa da nossa sociedade. Não dá para dizer que é um movimento que não tem adesão popular. Os exemplos estão aí, são claros. E é algo que realmente a gente só vai ter a dimensão exata no futuro, mas que os líderes mundiais têm que começar a se preocupar com mais atenção porque está muito claro, está muito clara a direção que o mundo está indo. Cidadades virtuais, situações que são legítimas. Vê nesse caso, que não protestam. Violência policial. E aí ganha cor que alguns atores têm disso para estar aqui no Brasil. Recentemente, o modelo de votação, que é legítimo você defender um modelo, se vai ser impresso, se vai ser digital, mas foi desvirtuado com ataques à democracia e ao próprio sistema eleitoral. Então, geralmente, a gente vê se aproveitar alguns atores para imprimir suas ideias e imprimir suas posições individuais. Não foi assim em 2013? Sim. A gente começou com o contraamento dos 20 centavos, que é justo. Aí terminou, foi destruindo a política, que nem o político prestava. Aí deu no que deu. Vamos ver aí, no meu norte.com, Nájila, você acessa aí. Vê o socorro. Eu estou aqui fazendo o link com uma informação que está no meu norte.com, como eu falei aqui, de que as religiões, imigração e tal, isso, que está na coluna bem aí. Pobreza, Amadeu, desigualdade, discriminação. São guetos que são formados nas periferias das grandes cidades na França. É, aí tem essa informação. Olha aí, Ari. Pastor André Valadão...